A Fera Livre da Região Central de Governador Valadares esteve movimentada na manhã do último sábado. Isso porque uma ação comemorativa ao Dia Mundial da Saúde e Nutrição foi realizada. Além de orientações sobre alimentação saudável, quem passou pelo local teve a oportunidade de vacinar a Feria Pressão e experimentar outros serviços gratuitos. A reportagem está aqui, pode balançar. Frutas, verduras e legumes. A variedade encontrada na feira é enorme. São produtos naturais, sem conservantes, que oferecem mais saúde para a alimentação. No último domingo, o Brasil celebrou o Dia Nacional da Nutrição. Para marcar a data, uma ação foi promovida na Feira Livre em Governador Valadares para mostrar um pouco do trabalho do Banco de Alimentos Municipal. O Banco de Alimentos atende 29 entidades beneficentes que são cadastradas lá no Banco de Alimentos e a gente capta alimentos de supermercados, a gente tem parceria com seis supermercados, onde a gente pega lá os alimentos que seriam descartados, mas que tem ainda um valor nutricional. Então a gente pega esses alimentos, faz toda uma triagem, uma seleção do que ainda pode ser consumido e posteriormente a gente doa para essas instituições. A nutricionista explica que as ações desenvolvidas visam o combate ao desperdício e tem ajudado milhares de famílias no leste de Minas. Primeiramente a gente tem uma diminuição do desperdício de alimentos, então tem esse principal fator que é o combate ao desperdício de alimentos que seriam descartados e a questão também de garantir segurança alimentar e nutricional para aquelas pessoas em vulnerabilidade social. O projeto realizado em supermercados da cidade tem o apoio do programa Mesa Brasil, que é responsável por distribuir os alimentos recuperados para instituições cadastradas na iniciativa. O Mesa Brasil funciona como segurança alimentar e nutricional, ele provove ações educativas, promovendo, levando a quem sobra e a quem falta. Ou seja, nós fazemos doações de alimentos para instituições sociais com a ajuda de supermercados. O secretário municipal de meio ambiente garante que o reaproveitamento dos alimentos traz impactos positivos na economia da cidade. Na sua evolução hoje passa de 550 toneladas arrecadadas e doadas. Atendemos 3 mil pessoas semanais. Os alimentos são provenientes do programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. É um programa que gera emprego no campo e combate a fome na cidade. Outro lado interessante é que nós também fazemos a coleta dos alimentos das lojas de supermercados, produtos que às vezes perderam o seu valor comercial, como uma cenoura quebrada ao meio e por aí se vai. E esses alimentos são triados, passam por um processo de sanitização e são distribuídos de forma per capita, onde nós atendemos 28 entidades assistenciais do município, todas elas credenciadas no sistema de assistência social. A representante do Mesa Brasil esclarece que a coleta dos alimentos que serão reaproveitados não tem custo para as empresas parceiras. Inclusive, todos os supermercados que quiserem fazer a doação com a gente, pode ir procurando o SESC no telefone 2102-9800, pode nos procurar. A gente está à disposição para vocês, para poder fazer o cadastro, tudo certinho. O supermercado não tem nenhum custo, tá gente? Nós conseguimos fazer esse trâmite de tirar os alimentos que estão ali, às vezes, com um machucadinho simples. A gente corta aquele machucadinho e leva para uma instituição social que precisa. Se o assunto é alimentação saudável, vale lembrar que na Feira Livre é sempre fácil encontrar produtos naturais com qualidade. Quando a gente fala em alimentação, as feiras, o que vem para a feira, vem mais saudável. Não é frutas ou verduras que ficam paradas. Produtos que estão em movimento constante, vamos supor. A gente não deixa frutas ou verduras para o outro dia. A gente está sempre trabalhando com frutas e verduras novas, biscoitos, e sempre na questão de melhorar para o cliente. Além das orientações sobre alimentação, quem passou pela Feira Livre pôde cuidar da saúde. A ação contou com vacinação, aferição de pressão e outros serviços gratuitos. Para quem deseja ter uma alimentação mais saudável, aí vão algumas dicas da nutricionista. Tem também as trocas inteligentes. Então, por exemplo, preferir um suco natural do que um suco de pozinho, já é uma coisa muito grande. Preferir um cacau em pó do que um achocolatado. Preferir um tempero natural do que um tempero industrializado. Então, são essas pequenas coisas que a gente faz que a gente consegue melhorar um pouco da nossa alimentação e da nossa saúde. Pegando a dica aí da ótima alimentação, né? Alimentação natural. E depois fazer que nem a gente, né, Nike? Fazer as corridas aí, né? Nós estamos bem, né? Tem mais um aí à noite aí, né? Que está vindo aí, né? Corrida noturna. É.